Nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês o que acontece se misturar sabão em pó com sal Uma ótima dica de limpeza que vocês vão amar Então essa receitinha vai ajudar a desgrudar toda a sujeira do piso e do azulejo da casinha de vocês Assim como aí no vídeo Então vamos lá começar a fazer essa receitinha aí que vocês vão amar Vai ser aí de muita ajuda na casinha de vocês E aqui eu vou estar adicionando duas colheres bem cheias de sabão em pó Lembrando que pode ser o sabão em pó que vocês tem em casa, tá bom? Qualquer um Em seguida eu vou estar adicionando aqui uma colher bem cheia, tá bom? De sal Vou dar uma mexidinha aqui pra misturar Lembrando aí vocês pra não esquecer de deixar o like aí no vídeo Se não é inscrito, se inscreva também pra receber as dicas aí assim que eu postar os vídeos no canal E agora eu vou estar adicionando cinco colheres de vinagre Lembrando que tem que ser o vinagre de álcool, tá bom? Esse aqui, ó, é o meu de álcool Tem que ser esse daqui, tá bom? Pra estar fazendo uma limpeza melhor E agora, tá vendo, meus amores, que espumou, é assim mesmo, tá bom? Vai ficar espumando assim mesmo por um tempinho Até a gente misturar aqui, ó, vou misturar bem E o bom dessa receitinha aqui é que ela vai ajudar vocês nas limpezas mais pesadas Então eu misturei bem, olha como que ficou por enquanto Vocês podem usar essa misturinha aqui no banheiro, nos pisos da cozinha Em qualquer piso aí de qualquer cômodo da casa Pra tirar aqueles amarelão, aquela sujeira mais pesada Nos azulejos também, tá? E eu vou mostrar aqui pra vocês como eu vou usar no azulejo lá do meu banheiro Que está bem sujo Vou mostrar pra vocês como que eu faço Vamos lá Então eu vou mostrar aqui pra vocês o azulejo aqui do meu banheiro Tá precisando de uma limpeza boa, né? Olha como está sujo Tá vendo nos cantos? Vai ficando sujo Tá? E essa receitinha vocês podem usar aí nos azulejos, no banheiro, no piso, tá bom? No vaso sanitário O meu já começou a ficar amarelo, olha pra vocês verem Então tá aqui a minha misturinha Agora eu vou colocar um pouquinho de água E eu vou começar a esfregar e vou deixar de molho Por toda aquela sujeira ali, tá bom? Quanta sujeira já saiu Olha ali naquele canto Vocês estão vendo? Tô chegando aqui bem pertinho pra vocês verem E eu esfreguei pouco, tá? Eu vou deixar de molho Uns 15 minutinhos Olha ali pra vocês verem aqui desse lado Vou esfregar ali, vou acabar de esfregar aqui embaixo Vou deixar de molho por 15 minutinhos Depois eu vou dar mais uma esfregadinha E vou enxaguar E vou mostrar pra vocês como que ficou Então eu já deixei os 15 minutos de molho Já esfreguei novamente Olha pra vocês verem quanta sujeira Essa misturinha é boa Porque ela desgruda toda a sujeira Olha pra vocês verem Tá vendo? Então agora eu vou enxaguar Pra tirar toda essa sujeira Mostrando aqui bem de pertinho pra vocês verem Olha quanta sujeira saiu É muita sujeira, né? Olha Olha já a diferença aqui Desse azulejo aqui Viu a diferença? Agora eu vou acabar de enxaguar aqui Muita sujeira Olha o ralinho Já está ficando branquinho Então olha o resultado Olha como estava sujo, hein? Ficou bem limpinho, ó Mais uma vez Ali pra semana que vem Que eu fizer essa misturinha Vai ficar mais limpinho ainda Espero aí que vocês tenham gostado do vídeo Tenha ajudado vocês Não se esqueça aí de deixar o like Se inscrever no canal E até o próximo vídeo Beijo pra vocês E até o próximo vídeo